Música 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 Jesus, 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 está aqui, Jesus, o seu filho estava na cruz e Maria, sua mãe, que sofreu muito por ele, aqui está, isso aqui representa Maria intercedendo ao seu filho, Jesus, esse tercinho, e o Espírito Santo, a trindade, representa isso aqui, está no teito, no meu coração, a trindade, representa a bombinha, está vendo? É, então hoje eu tirei para pedir a Jesus que abençoe o mundo nessa data, né? Então, eu vou pedir, primeiro, agora, a minha chica, que interceda a sua senha, aqui, a sua senha, Nossa Senhora também, que é Nossa Senhora, Nossa Senhora, que Nossa Senhora interceda ao seu filho, Jesus, que esteve na cruz, hoje não está mais, hoje ele é Espírito de luz, mas eu teria que apresentar, então quero pedir de todo o meu coração, em nome do Pai, do Zílio e do Espírito Santo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pai Nosso que cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ale Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita-se os vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. O que eu quero pedir a todos eles é que abençoe o mundo de Deus, para que elimine esse vírus, elimine esse vírus que começou na China, matou muita gente na China, depois passou para Itália, Estados Unidos, outros países da Europa agora chegam no Brasil e está matando muita gente, certo? Esse vírus infeliz, que Jesus elimine esse vírus aqui no Brasil, na Paraíba, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, eu não lembro de todos os estados, todos os estados da federação que sejam abençoados por esses aqui, por Deus, Jesus Filho, por Nossa Senhora, Nossa Senhora e Minha Chica, que derrota dela, ela é da cidade de Bairro Pente, Minas Gerais, por favor, eu dei uma errada dentro do Pai Nosso, mas tudo bem, eu para fazer isso, a gente fica meio nervoso, né? Eu só quero isso deles, que eles abençoem o mundo de Deus, que eles têm poder. Minha Chica, interceda Nossa Senhora, sua Senhora, e Nossa Senhora, Mãe de Jesus, interceda Jesus para que acabe com isso, com esse vírus infeliz, tá bom? É isso que eu quero pedir, de todo o meu coração. Muito obrigado, gente boa, muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.